Ele teve uma conversa comigo, assim, que ele chegou, né, por eu ser um centralmente muito novo e tal, e aí eu pensei que ele ia me chamar pra falar que, tipo, que ele ia me dar oportunidade e tal, que eu ia jogar, porque eu tava de titular até o final da temporada, e aí ele meio que falou que eu ia ser meio que uma terceira, quarta opção, por conta do Galhardo, do Paolo, e tinha até o Abel Hernandes, eram quatro centravantes, e aí eu seria uma terceira, quarta opção ali, e eu falei pra ele que jamais eu ia parar de treinar, eu ia desanimar, eu ia continuar trabalhando, e as oportunidades que eu tive com ele eu pude, eu pude bem, né, pude fazer gol, pude estar marcando e ajudando o Inter. Obrigado.